Economias e certezas sobre o Auxílio Brasil continuam tendo uma repercussão muito negativa. Denise Campos de Toledo aqui conosco. Qual é a repercussão? O que o mercado espera desse Auxílio Brasil que pode furar o teto, hein, Denise? Olha, Tiago, a repercussão foi das mais negativas. Nós não tivemos nem tanta movimentação no mercado depois que o ministro da Cidadania, João Roma, anunciou as condições do novo programa. Isso era mais ou menos esperado. Havia insistência nesses 400 reais. O presidente Bolsonaro antes tinha falado em manter o compromisso com a lei de responsabilidade fiscal de não furar o teto. Agora, o problema foi o detalhamento depois e a própria fala do ministro Paulo Guedes, isso já depois do fechamento do mercado, em que ele admitiu a necessidade de uns 30 bilhões fora o teto. Foi a primeira vez que o ministro Paulo Guedes admitiu isso formalmente e ele deveria ser o guardião de todas as leis que regulam as contas públicas, que colocam limites exatamente para se estabelecer sempre uma perspectiva com a melhoria da evolução das contas, com redução da dívida em relação ao PIB. Então, nós temos esse lançamento do Auxílio Brasil, que começa a valer a partir de novembro. Neste ano, o governo tem os recursos. Agora, ele lançou mão de um complemento temporário ao longo de 2022. Isso dá uma driblada naquela exigência da lei de responsabilidade fiscal de se ter uma fonte permanente de recursos. Agora, não se sabe depois de 2022 se esse programa vai continuar dessa forma. Depende de toda uma reformulação do orçamento. Isso reforça aquele caráter eleitoreiro da ampliação do programa. E o ministro Paulo Guedes justificou com a questão da inflação. O problema é que se o mercado continuar convivendo com essa incerteza fiscal toda, a pressão permanece em relação ao dólar. O dólar subindo, ele pressiona mais a inflação, que continua num momento bastante complicado, com uma variação em 12 meses de 10%, com projeções no ano que vem que já estão acima do centro da meta. E o dólar coloca mais combustível nesse comportamento da inflação. Fora isso, a gente tem visto com a pressão na curva de juros, que aconteceu ontem, anteontem também. Nós tivemos momentos de muita tensão nesta semana. E é isso, vamos ver qual vai ser a fórmula. Pode ser através dos precatórios. O adiamento de parte do pagamento dos precatórios já cria aquela expectativa de um aumento do passivo do governo, da dívida a ser acumulada nos próximos anos. E o ministro Paulo Guedes chegou a falar da possibilidade de uma revisão das regras do teto, o que só deveria, pela lei, acontecer em 2026. Então, tem muito casuísmo e demonstra que a equipe econômica talvez se submeta aos interesses políticos, fazendo concessões que não deveria fazer no que se refere em matéria fiscal. O Denise, o mercado ontem até reagiu bem a esse quadro, mesmo com tanta turbulência. E hoje, como que o mercado deve se comportar? Olha, ontem reagiu bem, mas foi o seguinte, a queda do dólar foi diminuindo na medida que o mercado foi fazendo essa leitura em relação ao anúncio do Auxílio Brasil, Bolsa de Valores fechou quase estável, com variação de apenas 0,10%, continua a pressão na curva de juros e hoje nós temos a abertura, o dólar novamente em alta, ele já chegou a registrar uma alta de quase 2%, agora avança 1,64%, cotação de venda do comercial em R$ 5,65. Com detalhe, o Brasil anda bem descolado do movimento internacional, em que as bolsas têm registrado movimentos muito positivos em cima dos balanços das empresas que estão sendo divulgados. Isso até tem ajudado a segurar a bolsa aqui no Brasil. Agora, hoje, o movimento externo é de um certo ajuste das bolsas de valores, nós temos o dólar novamente em alta também no exterior, tivemos a retomada das negociações da Evergrande na China, com queda de mais de 10%, então o ambiente externo hoje pode colaborar com o movimento mais pressionado do mercado também aqui no Brasil, mas o dólar na abertura já a R$ 5,65.